Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 9 horas da manhã em um café da manhã com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E mudando de assunto, o Ministério da Saúde vai se reunir hoje com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para discutir medidas para aumentar a assistência dos hospitais do estado que estão enfrentando problemas para atender a população. Para ajudar a combater esse problema, o governo federal instalou um gabinete de crise para apoiar a saúde no Rio de Janeiro. Desde então, já foram liberados 155 milhões de reais para o estado. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.